É acomodando a base da sapata né, um concreto forte em cima dessas pedras. A base está feita. Aqui pegou dupla né, juntou duas sapatas em uma base só. Serviço grande e bem feito. Construtora Rodrigues, firme na construção Juína. O panorama é esse. Depois nós vamos trabalhar com concreto usinado, fazer a fundação propriamente dita com concreto de procedência e qualidade. Obrigado. Obrigado.